Eu já vi aquele olhar antes em algum lugar, Cândida. Eu sei que já vi. Pois eu acho que você está dando importância demais a essa história, Ferreira. É claro que o rapaz, sabendo quem você é, resolveu lhe afrontar. Agora daí você achar que o conhece. Ele vai pagar carnes em atrevimento, Cândida. Ele vai ter que se a ver comigo. Meu Deus do céu, não é possível. Por mais que eu queira negar, por mais que eu não queira pensar nisso, me vem essa certeza. Que certeza, Sianinha? O jeito dele me olhar, tudo o que ele disse, a maneira como ele afrontou o papai. Meu Deus, eu não posso estar enganada. Eu não estou entendendo, Sianinha. Você não se conhece Ei, esse tarde Dimas? O nome dele não é Dimas, não é. Meu Deus, eu não posso estar enganada desse jeito. Eu não estou entendendo o que a Sianinha está falando. O Dimas é o Rafael. O Rafael, o filho da Maria das Dores. Eu tenho certeza, Adelaide, ele voltou. O Rafael voltou. Meu Deus do céu, não pode ser. E eu ouvi certo, Sianinha, moça. E eu ouvi certo que o Vassuncê disse, o Rafael voltou? Sente-se aqui, Bá. Sente-se. E escute bem o que eu vou lhe dizer. Você já ouviu falar no tal do Dimas? O rapaz que trabalha na tipografia do seu Augusto, o escravo alforreado. Já, filha, já ouvi falar. Pois é. Eu não tenho certeza, mas o meu coração está me dizendo que ele é o Rafael. O Rafael, filho da Maria das Dores. Minha vida santíssima. Eu não sei por que é que ele mudou de nome, Bá, mas... Mas eu tenho certeza que o Dimas é o Rafael. É o Rafael, o nosso Rafael. Os dois se olhavam de um jeito estranho. Era como se eles já se conhecessem. Ah, mas por que diabos eu não consigo parar de pensar nisso? Odo, está falando de quem? O Dimas e da senha moça. Ela ficou hipnotizada quando ele começou a recitar os versos de Castro Alves. Ela não tirava os olhos dele. E ele dela. Quando o barão tirou ela dali, ela parecia presa a esse olhar. É, você tem razão, viu, mano? Os dois não pararam de se olhar um minuto sequer. Desde a hora que ele entrou no baile. Aí tem coisa, viu, Rodolfo? Queria falar não, mas aí tem coisa. Que diabos, será que eles já se conhecem? Será que ele veio pra cá atrás dela? Do jeito que os dois se olhavam, mano. Eu não duvido de nada, não. Ô, ô, Rodolfo. Olha, não leve a mão, mas... Tente esquecer assim a moça. Ela lhe fez de bobo, Rodolfo. Lhe fez de bobo na frente de todo mundo quando você levantou e foi chamar ela pra dançar. Trocou você pela besta do Zé Coutinho, porque aquilo ali é uma besta, né, mano? Ela teria aceitado dançar com qualquer um só pra não dançar comigo. Ela não gosta de você, Rodolfo. Senão não teria feito o que fez. É. Você está certo. O melhor que eu tenho a fazer agora é tirar assim a moça da minha cabeça. Ah, mas como é que eu faço isso? Ô, Rodolfo. Ô, mãe. Se console comigo. Meu caso é pior do que o seu. Eu que venho ter essa história todinha do baile. Todinha. Por conseguinte, eu que tirei aquele bendito véu do rosto dela. E, no entanto... No entanto, eu... Eu não consegui nem chegar perto dela. Nem por um minuto, mano. Nem por um minuto eu consegui ver o rostinho dela. Todo mundo dançou. Ela dançou com todo mundo. Menos comigo. Pensando bem, nós dois fomos feitos de besta nesse baile. É.